Não quer ligar pro ex? Então vira o copo, é só ver que esquece Você tá diferente, até no jeito de me olhar Tá indiferente, não liga se eu não te ligar Já tem uma semana que eu tenho notado Que você não me nota mesmo do seu lado Até naquela hora, no ápice do amor Nenhum vai que tá gostoso, você sussurrou O que foi que mudou? O teu beijo, o amor e a cama que te esfriou O que foi que mudou? Tô sentindo indícios reais de um fim de um grande amor O que foi que mudou? O teu beijo, o amor e a cama que te esfriou Onde foi que mudou? Tô sentindo indícios reais de um fim de um grande amor Eu tô eleito a ser seu ex-amor Você tá diferente, até no jeito de me olhar Tá indiferente, não liga se eu não te ligar Já tem uma semana que eu tenho notado Que você não me nota mesmo do seu lado Até naquela hora, no ápice do amor Nenhum vai que tá gostoso, você sussurrou O que foi que mudou? O teu beijo, o amor e a cama que te esfriou O que foi que mudou? Tô sentindo indícios reais de um fim de um grande amor O que foi que mudou? O teu beijo, o amor e a cama que te esfriou O que foi que mudou? Tô sentindo indícios reais de um fim de um grande amor Eu tô eleito a ser seu ex-amor E essa é mais uma nova Isso é pra quem gosta É só beber que esquece Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, sua boca na minha boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade Já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, sua boca na minha boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro Tô sem medo, agora vou me entregar de corpo inteiro É que eu queria tanto que você ficasse Ao invés de me soltar você me abraçasse Muda só um pouquinho desse amor cigano Que segue me lutindo e eu acreditando Fazer o que se ela rouba o meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Jogou no chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano Coração cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo Aqui no meu olhar morando Coração cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo, aqui no meu olhar morango É que eu queria tanto que você ficasse Ao invés de me soltar você me abraçasse Mudar só um pouquinho desse amor cigano Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que? Se ela rouba o meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Jogou no chão, me levou pro colchão E fez acampamento um outro coração Coração cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo, aqui no meu olhar morango Coração cigano, segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo, aqui no meu olhar morango É mais uma do repertório do Frank Costa Mil ponto fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo Fica em cima do muro Quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr risco Não me deixa ir Me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que você beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que você beija bem Faz amor como ninguém O foda é que você beija bem Na cama ainda me chama de neném É Frank Costa É só beber que esquece Meu ponto fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo Por isso joga sujo Fica em cima do muro Quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr risco Não me deixa ir Me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que você beija bem O foda é que você beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que você beija bem Faz amor como ninguém O foda é que você beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Pois tu só liga quando quer me usar Não dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar tua paz Vou jogar no teu jogo Eu vou dar onde você vai tá Eu vou te provocar Só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar tua paz Vou jogar no teu jogo Eu vou dar onde você vai tá Eu vou te provocar Só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Tô tirando você da minha mente Pois tu só liga quando quer me usar Não dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Vou jogar no teu jogo Eu vou dar onde você vai tá Eu vou te provocar Só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Vou jogar no teu jogo Eu vou dar onde você vai tá Eu vou te provocar Só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo É Frank Costa Atualizando pra você Chama Maquinha Você brigou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincou com meu coração Se não quer mais O que aconteceu? Por favor me dá uma resposta Me diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o que faço Me diz o problema Não sei o abraço da minha morena E sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço Sem você aqui Se errei, peço perdão Vou te deixar ir Mas tem uma coisa que eu preciso dizer Eu amo você Você brigou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincou com meu coração Você brincou com meu coração Se não quer mais O que aconteceu? Por favor me dá uma resposta Me diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o que faço Me diz o problema Tô sem o abraço da minha morena E sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço Sem você aqui Se errei, peço perdão Vou te deixar ir Só tem uma coisa que eu preciso dizer Eu amo você Eu amo você Tá ficando com outra pessoa Parece até que se esqueceu de mim Quem vem assim pensar que está de boa Mas eu não posso postar um storyzinho E tu visualiza E tu visualiza Comenta sem querer depois apagar Sei que a tua ida Já tá com a volta marcada Pode trocar de beijo, de abraço e de cama Mas seu coração não vai trocar Pode trocar de beijo, de abraço e de cama Pode trocar de beijo, de abraço e de cama Mas seu coração não vai trocar quem ama Tá ficando com outra pessoa Parece até que se esqueceu de mim Quem vê assim pensa que está de boa Mas eu não posso postar uns stories E tu visualiza Comenta sem querer depois apaga Sei que a tua ida Já tá com a volta marcada Pode trocar de beijo, de abraço e de cama Mas seu coração não vai trocar Quem ama pode trocar de beijo, de abraço e de cama Mas seu coração não vai trocar Quem ama pode trocar de beijo, de abraço e de cama Mas seu coração não vai trocar Quem ama pode trocar de beijo, de abraço e de cama Mas seu coração não vai trocar Quem ama Ê, vaquerama do meu Brasil Essa é mais uma Essa é pra machucar, essa é pra recordar Chama que a Franca gosta, ouvir Você até já encontrou outra pessoa Você até já conseguiu me esquecer Já faz um ano, olha como o tempo voa Mas mesmo assim ainda penso em você Dizem que um amor se cura com o outro Meu Deus do céu, isso é uma grande mentira Uma ferida de amor nunca se cura Nem outro amor, nem o tempo cicatriza Coração machucado, tá sofrendo de amor Viver tá abandonado É menino de rua, sem ter pra ouvir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Coração machucado Tá sofrendo de amor Viver tá abandonado É menino de rua, sem ter pra ouvir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Você até já encontrou outra pessoa Você até já conseguiu me esquecer Já faz um ano, olha como o tempo voa Mas mesmo assim ainda penso em você Dizem que um amor se cura com o outro Meu Deus do céu, isso é uma grande mentira Uma ferida de amor nunca se cura Nem outro amor, nem o tempo cicatriza Coração machucado Coração machucado, tá sofrendo de amor Viver tá abandonado É menino de rua, sem ter pra ouvir O vazio que você deixou Não tá cabendo em mim Coração magoado, tá sofrendo de amor Viver tá abandonado É menino de rua, sem ter pra ouvir O vazio que você deixou Nun tá cabendo em mim Coração magoado, tá sofrendo de amor 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 Você me ligou, disse estar com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você, juro, tá tão difícil Mas brincar de amor não dá, nesse jogo eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, vou provar Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Difícil se encontrar um verdadeiro igual o meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual o meu Já são altas horas, estou pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, disse estar com saudades Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você, juro, tá tão difícil Brincar de amor não dá, nesse jogo eu tô fora Só me quer de fachada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, vou provar Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual o meu Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, cê nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Duvido se encontrar um verdadeiro igual o meu Igual ao meu Igual ao meu Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não há nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz o coração Eu já quebrei a cara Procurando por aí Abraço igual o seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram Me causaram tanto mal Você é diferente Você é especial As bocas que beijei Eram geladas e sem sabor Os corpos que abracei Brincaram de fazer amor Nas camas que deitei Eu só amarrotei nem só Meu mundo sem o seu É feito terra sem o sol É pra machucar Oh, vaqueira vai no meu Brasil Isso é pra que gosta Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz o coração Eu já quebrei a cara Procurando por aí Abraço igual o seu Nunca se aproximou de mim Amores que vieram Me causaram tanto mal Você é diferente Você é especial As bocas que beijei Eram geladas e sem sabor Os corpos que abracei Brincaram de fazer amor Nas camas que deitei Eu só amarrotei nem só Meu mundo sem o seu É feito terra sem o sol Ei, paixão Essa é pra castigar Essa é pra machucar Isso é Frank Costa ao vivo É só beber que esquece Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão 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 Música Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Não dava nada por você Até eu te pegar Tu era o meu plano B Virou meu plano A Não dava nada por você Até eu te pegar Tu era o meu plano B Virou meu plano A Uma sua de cama que eu vou te dar Vou a nocauto, vou pra lona É beijo, toma, empurra e toma Só cadinha, só cadona Tu não para de gemer Eta sorra, Eta sorra Eta sorra Eta sorra, Eta sorra Não dava nada por você até eu te pegar Tu era o meu plano B, virou meu plano A Não dava nada por você até eu te pegar Tu era o meu plano B, virou meu plano A Mas o rei cama que eu vou te dar Vou a nocaute, vou pra lona, é beijo, toma, empurra e toma Soca-dinha, soca-dona Tu não para de gemer Puxa o cabelo, me detona É beijo, toma, empurra e toma Soca-dinha, soca-dona Tu não para de gemer Eta-sorra, eta-sorra Eu vou querer mais uma vez Eta-sorra, eta-sorra É round 5, round 6 Eta-sorra, eta-sorra Eu vou querer mais uma vez Eta sorra, eta sorra, é round 5, round 6